O bom é a liberdade, o belo é a inocência e o grande é a fé. A liberdade é nunca estar preso a nada e nem a ninguém, livre, livre e livre. A inocência é a criança, ou seja, uma criança não vê mal em nada, não vê problemas, não está preocupada se amanhã ela vai ter o que comer, mas sempre tem. Então essa inocência é o belo e a fé é a infinita, é o grande. Então entenda que você está montado sobre uma pirâmide, o absoluto, o fixo e volátil, o bom, o belo e o grande, o pai, o filho e o Espírito Santo, o hipotálamo, a pituitária e a pineal.